Meus amigos, a irmã Mônica da CCB, pelo menos ela se apresenta como sendo de lá, passou por um enorme constrangimento ao vivo. Eu quero mostrar pra vocês na íntegra a reação dela, o que ela falou e quem conhece a Mônica sabe que ela é uma grande defensora do Lula e uma militante de esquerda. E a pauta era justamente sobre Andressa Aurá, que ela fica numa saia justa muito grande, que eu quero mostrar aqui pra vocês, esclarecer e emitir uma opinião séria a respeito disso. Já entra aqui dando aquele like pra nos ajudar, teu like é muito importante pra esse canal, não é inscrito, não fica de fora não, vem pra cá, se inscreve no nosso canal, que abordamos assuntos de relevância. E no final desse vídeo, tem uma vez especial com o nosso irmão Rodrigo, pras pessoas se querem de verdade emagrecer de forma saudável. Tá certo meus amigos? Bora lá! Já comentamos aqui no canal sobre a irmã Mônica, que se apresenta como sendo da CCB, Congregação Cristã do Brasil, embora que muitos inscritos meus da CCB afirmam que a direção da igreja não apoia ou se responsabiliza pelos posicionamentos políticos da Mônica, ou seja, ela age por conta própria, e alguns até questionam se realmente ela é vinculada à instituição, mas ela se apresenta dessa forma. E ela ganhou certa relevância durante as eleições ao defender a Lula de forma frenética e ao demonstrar um apoio incondicional à causa. Posteriormente à vitória do Lula, ela se aprofundou ainda mais, não se limitando apenas a defender o Lula, mas a defender também pautas de esquerda, dentre elas a pauta LGBT. E eu falei isso num vídeo que eu comentei sobre ela, que aparentemente ela não age sozinha nas gravações dos vídeos, mas ela é direcionada, e isso tá explícito, ela é direcionada por uma pessoa, que pelo que eu vi é o filho dela, o Bruno. Ou seja, ela é simplesmente sugestionada. E dentre as pautas que ela costuma muito defender é da LGBT, que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Eu estou aqui com a minha menina, com a minha trans, ninguém toca nela, ninguém mexe com ela, ela sai à noite, ela é protegida pelas orações da irmã Mônica, amém? Eu oro por todos e por todas, amém? Pelas minhas POC, pelo meu LGBT, pelas minhas trans, pelas minhas transsexuals. Eu protejo todo e baixo das minhas orações, amém? Irmã Mônica, então a comunidade LGBT tá protegida pelas suas orações, as mulheres trans, as travestis, os no-binários, as POCs, toda classe LGBT, né irmã Mônica? Toda classe LGBT. Pena a mais, né? Pena a mais. Tá todos protegidos pelas orações da irmã Mônica, amém? Você para da sua homofobia, para do seu preconceito contra a vida telas, você para, amém? Para. Irmã Mônica, e é hora de mudar, né? O Brasil, né? Porque esse Brasil é um dos países que mais mata o público LGBT, o povo LGBT, né irmã Mônica? É os mais que sofrem ataque e que são mortos, amém? Então chega. Essa pessoa covarda e cheia de homofobia, chega de crime contra elas, para, não toca nelas. Amém. Amém? Um abraço. E elas vão indo, viu? E lógico que vídeos como esse iriam chamar a atenção de alguns portais de notícias de esquerda. E esse aqui em especial, adora pessoas que indolatram Lula. E logo ela foi convidada para participar de uma entrevista e uma das pautas foi Andressa Auraki. Andressa Auraki sendo criticada pela sua decisão de abandonar a plataforma de conteúdo adulto por causa da sua fé, onde Andressa demonstrou arrependimento que havia feito, apesar de ter ganho muito bem com isso. Até comentamos sobre isso aqui no canal. Mostramos um trechinho aqui da fala dela. É abrir mão de um dinheiro que é bem simbólico, né? Bem, bem, digamos, rápido, fácil. E uma vez que você conhece a palavra, meu Deus, você viver fora da vontade de Deus é torturante. E pessoal, uma coisa que me chama a atenção é a hipocrisia de certas militantes. É isso que eu falei no vídeo do Carlos Emanuel, conhecido como Ket Lares. Porque se você toma uma decisão direcionada pela sua fé, pelas suas convicções na palavra de Deus, tal decisão pode ser questionada, tal decisão pode ser ilegítima, você pode não saber o que é melhor para si mesmo. Agora, se você toma uma decisão que vai convergir com que essas militantes se estipulam como sendo certo, com que é politicamente correto a nossa sociedade, aí ninguém pode te criticar, porque você sabe que é melhor para si mesmo. Ninguém tem nada a ver com as suas escolhas pessoais, com a sua vida pessoal. A Andressa Aurach está sendo criticada porque ela decidiu, por causa da fé dela, abandonar a exposição no seu corpo em uma plataforma de conteúdo adulto e sobreviver normalmente com a sua empresa, com o seu canal no YouTube. Aí ela passa a ser criticada por causa disso. E conforme é colocado no comentário que eu vou mostrar para vocês na sequência, talvez ela não saiba o que é bom para si mesma. Ela está apenas sendo pressionada por causa da religião. Então, a decisão dela motivada pela fé pode ser questionada. Agora, se fosse uma decisão que fosse convergir com o que eles acham que é certo, ela sabe o que é melhor para si, ninguém tem que se meter na vida dela. É aí que a gente vê a hipocrisia. E justamente sobre esse assunto, a Mônica fica numa saia justa muito grande. E nessa entrevista aqui fica muito saliente que a Mônica não fala nada por conta própria. É o tempo todo, eu acho que é o filho dela, falando o que ela deve falar. Direcionando ela. E aí o jornalista em questão, o Álvaro do canal Meteoro, ele começa a tentar sugestionar a Mônica para aquilo que ele quer que ela responda. A gente percebe ele nitidamente querendo direcionar a resposta dela. E ela não quer decepcionar. Ela não quer frustrar, obviamente, o Álvaro. E começa a ficar bem enrolada mais do que ela já é. Preste atenção nisso aqui para comentarmos já na sequência. Queria ter essa conversa contigo porque muitas vezes, muitas vezes, a fé cristã, ela vem somada, irmã Mônica, a um certo pudor. Não pode expor essa parte do corpo, não pode falar aquela palavra. E essas regras, elas, em alguns momentos, ajudam a sociedade a funcionar. Porque se puder tudo o tempo todo, realmente, pode virar uma bagunça perigosa, etc. Mas, em excesso, esse pudor talvez trave a gente. E aí as pessoas usam o nosso medo de quem tem hábitos diferentes, de quem tem preferências estéticas diferentes, de quem tem um corpo diferente, de quem tem qualquer coisa diferente, para deixar a gente com medo, com medo, num fenômeno de exploração desses medos que se chama... Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. Aí, minha cara irmã Mônica, eu fico aqui me perguntando se a Andressa está tomando a decisão certa para ela ou não. Será que aquele OnlyFans ali é pecado? Como é que a irmã vê isso? Vamos ter uma resenha sincera aqui sobre isso, irmã? Sem ninguém julgar ninguém. Quero te ouvir com a maior sinceridade do mundo, hein? Você acha que é pecado ela ver fotos sensuais, né? É porque a Bíblia fala que a mulher não pode estar bochando o seu corpo nem andar na nudez. Tudo é lícito, né? Então, nem tudo convém. Eu não acho certo. Eu nunca faria uma coisa daquela e não acho certo o que ela fez. Mas ela faz por necessidade. Deus não a condena a ela, né? Mas sim, o Deus é um Deus que pode perdoar ela, sim, pelo que ela faz. Gente, só interrompendo rapidamente para já continuar na sequência, uma observação aqui. Que constrangimento! A gente percebe que ela não quer discordar do Álvaro, dono do canal, e ao mesmo tempo tem a consciência cristã dela, porque expor o corpo para esse tipo de coisa é explícito na Bíblia que é pecado. Não tem como negar isso. Só que ela já quer emendar com uma justificativa. Não, ela fez por necessidade. Por necessidade pode. Ou seja, pecar, violar os valores da palavra de Deus por uma necessidade, uma necessidade financeira, por sinal, pode fazer. E o pior é que a gente vê que não é ela que está falando. A gente vê claramente que eu acho que é o filho dela direcionando tudo aquilo que ela fala. E o jornalista em questão, o Álvaro, está na cara que ele está sugestionando, querendo que ela responda o que ele quer que ela fale para confirmar aí as suas convicções. Que eu vou responder uma coisa muito séria sobre o que ele falou aí, e também sobre o que ele vai falar na sequência. Porque quando Andressa Uraque quer abandonar o tipo de conteúdo adulto por causa da sua fé, ele fica meio preocupado porque ele não sabe se realmente, ele se questiona se realmente é o certo a fazer ou não. Agora, se Andressa Uraque tivesse querendo expor o corpo dela publicamente e alguém fosse questionar isso daí, com certeza a resposta seria ela sabe o que é melhor para si mesma, ninguém tem nada a ver com a decisão dela, cada um é feliz da forma que escolhe ser, com certeza. Mas essa resposta só vale para um lado, não é verdade? Dá um L aqui na sequência. A irmã acha que tem uma necessidade de pertencimento, assim, irmã? Tipo, ela ganha a vida dela com aquilo ali, ela tem um corpo bonito, faz sentido para quem está vendo, beleza. Só que se ela continua fazendo aquilo, isso é a minha leitura. A irmã veja se eu estou certo ou não. Às vezes, o problema não é com Deus. O problema é com a comunidade da igreja, entendeu, irmã? Sinceramente, eu não acho que Deus esteja ligando muito para aquilo, irmã. Eu estou sendo bem sincero. Eu acho que Deus olha para aquilo e fala, legal o corpo da Andressa, fui eu que fiz, eu sou Deus, da hora. E a comunidade da igreja olha para aquilo e fala, e olá, Andressa? Ela não faz igual a gente faz. Então, eu fico pensando, às vezes, se é Deus ou se é a comunidade, entendeu, irmã? É verdade, mas eu creio que o meu Deus é um Deus que perdoa ela e é um Deus que vai libertar ela disso. Para honra e a glória de Deus, ela vai ter vitória. Então, Andressa, saindo do OnlyFans lá, tem o apoio da irmã Mônica. E o que a comunidade julga ela é o que faz no ioculto, faz escondido para ninguém ver. Aí fica julgando ela, entende? Ah, isso é importante. Então, o julgamento da comunidade, irmã, também não está ajudando muito. É isso. É verdade. Porque, às vezes, está julgando ela que está fazendo coisa pior do que ela está fazendo. Compreendo. Mas a irmã Mônica está aqui para abraçar a todos e a todas. Pode vir que a irmã Mônica abraça. Ô, irmã Mônica. Muito obrigado. Aqui é a irmã da paz, da bênção, da vitória e do amor. Maravilha. Para encerrar... Ninguém toca na minha Andressa Oraque, ninguém toca. A irmã Mônica abraça e ora por ela. Maravilhoso. Irmã, eu vou... Bem, pessoal, está aí o posicionamento da Mônica e as ponderações do Álvaro, dono do canal Meteoro. E, sinceramente, fica muito claro que a Mônica basicamente não tem uma identidade própria. Ela simplesmente fica reproduzindo aquilo que o filho dela fala. Então, ela não tem ideias próprias. Ela só reproduz e faz aquilo que o filho direciona, o que também é vergonhoso, de certa forma. E aí, querem até usar a Mônica, por ela se dizer evangélica, para querer confirmar, para querer militar contra o próprio público evangélico. O público evangélico é um julgador. O público evangélico coloca pressão na Andressa Oraque, por isso que ela está assim, perturbada. Não é porque a Andressa Oraque conheceu a palavra e entendeu que ela precisa renunciar a certas coisas por amor a Cristo. Isso não, é porque estão forçando a Andressa Oraque e pressionando elas. Isso é um absurdo, porque a Andressa Oraque nem está vinculada a nenhuma igreja. Ela quis ir à igreja por conta própria. E do mesmo jeito que ela foi livre para se afastar do Evangelho e estar novamente produzindo um concurso de Miss Bumbum, ter aberto uma conta aí numa aula infância, do mesmo jeito que ela foi livre para fazer isso, ela também é livre para querer dar as costas para esse mundo e voltar para Cristo. Só que o tipo de decisão que pede para o lado da fé e de Cristo, eles criticam, eles não aceitam. Agora, se for decisão de expor corpo, de partir para a sensualidade, para a imoralidade sexual, aí ninguém tem nada a ver com isso. Sabe, é uma grande de uma hipocrisia. E ficou aí na cara, esse constrangimento ao vivo aí para a Mônica, que mais uma vez mostra que é uma pessoa sem identidade própria e que é uma pessoa despreparada em relação às coisas do Evangelho e que está muito mais preocupada em querer agradar as pessoas e os homens, a sociedade, do que agradar a Deus. Que é exatamente assim o cara que a entrevistou. Ah, eu acho que Deus olha para a exposição no corpo da Andressa e diz, está tudo bem, está ótimo. Eu acho, não existe uma preocupação em saber o que realmente Deus pensa. O que a Bíblia fala sobre isso. Até porque para esses caras a Bíblia é só mais um livro. E as questões da Bíblia remetem até o que eles satirizam como pânico moral. Essa é a grande verdade. E esse é o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários aí. Deixa também aí um like para nos ajudar. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado à audiência. O carinho de vocês. Amo vocês em Cristo. E fiquem com um aviso especial do meu Rodrigo para quem quer realmente emagrecer de forma saudável. Preste atenção aqui nesse aviso. E até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa. O resto não tem que pressar. Uou! Rapaz, meus amados. Tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Sena Norte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o Nutron. Esse produtinho aqui, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde. Regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa. O Nutron é top. Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que veio no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem para cá, clica aqui e me chame. Então vem para cá, clica aqui e me chame. Obrigado.